Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodisíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge Porque do rap sempre aqui tem muito pra falar Do rap nem chega esperando a batida virar Pois fazendo um freestyle pra vocês já vou te inspirar Na moral rimando eu vou avante Pode passar tranquilão, tenho que mandar um salve pro cante Desde o começo não corre, nunca cai, me tamo sempre juntão É isso que eu faço, sem criticar ninguém Pegando o microfone com as ideias eu vou além E pode passar que assim eu não sou bobo Quem disse que precisa falar merda pra poder chegar no topo Não vou atacar ninguém, só que fazendo um freestyle as ideias é o que convém Na moral, cês escuta crioulo, que ironia Só que só lembra daquela, cê é uma coisa da boa foda, sem ideologia E não é bem assim, do rap tá afim De fazer um freestyle mesmo não tem no din-din Até porque do rap por aqui canta com amor Pessoas nunca confundam o que é preço e o que é ter valor Aê, na moral rimando eu vou pro canto Palmas pra SP, o dobro de palmas pra Espírito Santo Aê, 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 aê Satisfação poder colar na aldeia E segunda vez a batalha poder levar Aê, eles falam que eu sou gritar e aliado Eu grito mesmo, pois tem muita coisa aqui guardado Eu sempre vou gritar, irmão Vou mostrando que no fundo eu sou disposição Um recado eu vou mandar pra todos os cuzão É o grito mesmo aqui, a liberdade de expressão Então, eu sempre vou gritar Informação no mic também eu sempre vou passar E os cara que me julga, não fica enganado Eu posso até perder um legado de esforçado Na rima que incendeia Sempre perco na final Eu sou o Vasco da aldeia Mas só aqui, não tem problema, irmão Eu faço meu freestyle seguido na continuação Queria muito ganhar, se locomove Não deu pra ganhar, então faço mexer Vou lançar um som, dia 19 Rei Joe é o nome e não tem fanglube Geral fica ligado e confere lá no YouTube Juro que eu tentei, juro que não deu Já ultrapassei, porra, eu corri Sabe na minha mana, a parada fudeu Matando esse meu mana, eu vou continuar MC Faço uma parada muito louca, ei Sabe que eu vou chegando E eu enxalo, satisfação Porque eu sempre sou muito bem-vindo aqui em São Paulo Tamo junto, rapaziada Bebendo em São Paulo, cês sempre vão ser Sempre vão ser Espero o beat, quem eu entrei já acredite Eu voto e não tem limite Pra mexer e exercer Aí bagulho é louco E aqui no Chapo Coco E não vai ter pipoco E nem tem conversa alguma Que agora que já soube E o verso já coube Então eu me apresento Sarutobi Assuma Boa, boa, satisfação, família O sobrenome vem primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.